Norte Ferroviário, em Goiânia. O material estava em hotel e a polícia acredita que tudo seria vendido na pecuária. Glênio, vem comigo. André, coloca na tela, por favor. 12 quilos de maconha, armas calibre .38, anabolizantes e algumas cartelas de remédio para impotência. Tudo isso foi encontrado com Marçal Ferreira, de 25 anos. As armas eu assumi que são minhas que eu comprei, paguei. As armas pra quê? Eu ia revender de novo. A polícia chegou até o suspeito depois de receber uma denúncia anônima. Marçal estava neste carro com placa do Maranhão. O comparsa, que também estava no veículo, saltou do carro ainda em movimento e conseguiu fugir em uma moto. O suspeito que foi preso no setor Norte Ferroviário seria do Maranhão e estaria em Goiânia há dois dias. A droga foi encontrada no hotel onde ele estava hospedado. Ele alega que essa droga não é dele, mas ele vai ter que se explicar qual é a origem, qual é o real proprietário desse entorpecente. Enquanto nossa equipe fazia a reportagem, a polícia encontrou mais um suspeito. Marcos Vinícius dos Santos Oliveira estava em casa com mais anabolizantes, mas também conseguiu fugir. Possivelmente essa droga aí era pra ser distribuída na pecuária. Essa droga possivelmente, pra policial falou, seria vendida aí nos dias de pecuária, até o dia 3 de junho. Ou seja, tem muito trabalho pra polícia pela frente aí nos dias da festa. É a 77ª Exposição Agropecuária de Goiás. Uma das mais importantes do Brasil é festa bonita, é festa pra família, é festa de comércio de gado, do agronegócio. Porém, é preciso reforçar a segurança na região pra evitar que essa droga chegue. Anabolizante é droga. Anabolizante aí dá pra fazer também ali a previsão de que vai chegar carregamento de droga, vai ter cocaína, maconha, crack. Infelizmente é uma droga muito disseminada nos arredores ali da Nova Vila. É preciso ficar de olho, pessoal da polícia. 8 em 1. E sobre o esquema de segurança na pecuária, eu converso agora com a repórter Fabiane Fagundi. Fabiane, já começou a bater aquela preocupação, né? Essa região, além do pessoal, daqueles, os sonelinhos que ficam ali querendo impor uma regra de cobrar dinheiro sobre as pessoas, também tem essa preocupação em relação à violência. Furto aumenta, tráfico de drogas aumenta, a polícia tá concentrada nisso? Olá, Alisson. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra você que acompanha o Goiás no Ar. Tá concentrada se, na verdade, onde há uma grande aglomeração, infelizmente, sempre há também pessoas mal intencionadas. Pra se ter uma ideia, Alisson, em um único dia ali, durante toda a exposição agropecuária, em um único dia, no show, por exemplo, da Paula Fernandes, são esperadas cerca de 70 mil pessoas. Então, pensa, muito trabalho realmente pra polícia dentro do parque e fora do parque também. Por isso, nós vamos conversar sobre a estratégia da polícia para garantir a segurança durante esses dias de festa, conversando aí com o comandante do policiamento na pecuária, o capitão Luiz Alberto. Olá, capitão. Bom dia. Olá, bom dia. O que tem de novidade lá esse ano pra realmente tentar manter a segurança, a tranquilidade, pras pessoas, pros visitantes que vão realmente em busca de festas, de diversão e não de bagunça e de violência? Bom, esse ano, como a pecuária aumentou, né, de duas pra três semanas, nós tivemos alguns incrementos da polícia militar nesse serviço específico da pecuária. tanto no serviço interno como no serviço externo, né? Como você disse ali, nós prevemos a vinda de 70 mil, 80 mil pessoas nos grandes shows. Então, nesses dias, nós teremos até 300 policiais internos, fora ou externo. E uma boa inovação que nós estamos implementando esse ano é a utilização do serviço de inteligência, o policial militar disfarçado, infiltrado no meio do polvo ali, porque vocês sabem, naquela época de grande show aumenta o furto de celular, de bolsa, então não vão estar com os policiais infiltrados ali. E também para fazer a prisão desses flanelinhas, que na verdade eles estoquem, né? É uma extorsão que eles fazem com as pessoas que ali vão, porque chegam a cobrar 50, 60 reais para estacionar o carro na rua. Sobre os flanelinhas, eu queria que o senhor explicasse o seguinte, porque eles fazem aquele trabalho lá de cobrar pelo estacionamento, muitas vezes abusivo o preço mesmo, mas é ilegal o que eles estão fazendo? Isso, é ilegal, é extorsão. A pessoa se sente obrigada a pagar, se não ela tem o carro roubado, arranhado, etc. Então nós estamos lá com o pessoal, porque a viatura caracterizada, quando ela vem, ele disfarça e sai. A gente não consegue, na maioria das vezes, prender, mas a polícia sabe que ele está lá, a gente sabe que ele está lá. Mas a viatura caracterizada, com o rotolite ligado, quando ele se aproxima, ele dá uma disfarçada e sai. Agora, quando o policial disfarçado está lá no local, aí sim, quando o policial disfarçado está lá, ele vai fazer a prisão em flagrante dessa pessoa. Em relação ao tráfico de drogas e também à entrada de objetos ali, como armas de fogo, armas brancas, a polícia pretende colocar ali próximo à entrada, próximo aos portões, algum tipo de serviço específico ou não? Olha, a pecuária, pela extensão dela, é muito difícil. Nós fazemos um cordão de policiais, todos os peitos são revistados, é feita busca pessoal nessas pessoas, mas é muito difícil pelo tamanho dos muros, eles podem jogar por cima dos muros, entrar nos veículos, então é complicada essa situação. Mas esse incremento do serviço de inteligência, atuando pesadamente nesse local, e com algumas prisões que nós estamos fazendo aí, com esse pessoal que está tentando trazer drogas para a pecuária, inclusive nós temos outras informações aí que requerem no momento, porque nós estamos ainda levantando essas pessoas que estão trazendo, temos algumas prisões ainda para fazer, então o serviço de inteligência está atuando pesado nessa pecuária, para garantir a segurança, a sensação de segurança de quem vem ao parque de exposição agropecuária, tenha essa tranquilidade de vir e fazer seu passeio tranquilo com sua família. Vocês vão ter parceria com a polícia, com o batalhão escolar, justamente para conter aqueles estudantes que burlam a aula, que deixam de ir para a aula durante o dia, para poder ir para o parque de exposições, muitas vezes sem o conhecimento da escola e dos pais? Isso, a tenente coronel, comandante do batalhão escolar, tem um trabalho, tem um planejamento já voltado para isso, uma vez que os alunos também tentam enganar, porque eles vão sem uniformes, né? Então com o uniforme a gente faz a apreensão deles e encaminha para a escola para os pais virem buscar. Agora, como eles estão usando outros meios, eles vão sem uniformes, sem características, fica um pouco difícil para que a gente possa agir com relação a estudantes usando até entorpecente, droga, álcool e etc. Agradeço a sua participação, Capitão Luiz Alberto, é bom os pais ficarem atentos, o Alisson, porque nessa época do ano realmente é muito comum, o filho sai dizendo que vai para a escola, vai para a pecuária, tira o uniforme ali, ele faz todo tipo de algazarra, depois volta para casa, às vezes se envolve até em confusão, né? Tá certo, Fabiana, obrigado mesmo, Capitão Luiz Alberto, também preocupação aí da polícia militar e deve ser preocupação dos pais também. Cuidado com esse negócio, né? A Fabiana acabou de falar com muita sabedoria, esse negócio, ah, estou indo para a escola, papai, tarde da noite, aí volta 4 da manhã, é, bêbado, se é que não se envolveu com droga e com tudo aquilo que não presta da pecuária, que é uma festa que, infelizmente, por mais que seja bonita, e é uma festa bonita, eu já fui em várias aqui na capital, tem esse fator do aumento da violência aí. E a rotina de quem mora ou passa pela região do Parque de Exposições Agropecuária aqui da capital, começa a mudar. Além do movimento maior, é preciso enfrentar alterações no trânsito, muita gente reclamando, acompanhe. Leomar tem uma ferragista na Avenida 1, bem em frente a uma das entradas do parque. Ele explica que em dias de festa, o movimento cai. Cai uns 40% o movimento da gente aqui, né, devido ao trânsito, né, que muda tudo, né. E as mudanças já estão sendo feitas pela MT. Em todas as ruas que cercam a pecuária, já ficou proibido estacionar. A MT acredita que verdadeiramente o fluxo de veículos vai aumentar nessa região a partir de sexta-feira, mas desde a semana passada, a gente já está fazendo a implementação da nova sinalização, da proibição de estacionamento, do reforço nas faixas de pedestre. E já temos nosso efetivo de agentes à disposição, né, no local para fazer a orientação dos condutores. O trânsito também vai mudar na Avenida Fué de Raça e que vai ficar em sentido único. Avenida Independência, Parque de Exposições. O que também deve acontecer com a Avenida 1, aquela onde é feito o embarque de animais. fica agora sentido marginal Quinta Avenida. Na Quinta Avenida, vai ficar proibido as conversões à esquerda e vai ser definitivo. E a Rua 250, em frente à entrada para quem tem credenciais, está interditada. A SGPA recebeu autorização da MT para transformar a área em estacionamento, mas as vagas são poucas para a quantidade de público. É muito comum nos dias de festa calçadas como estas serem fechadas por supostos seguranças que começam a chamar o motorista para estacionar. Só que a MT já informou que nem um flanelinha ou vigia de carros recebeu autorização da agência para trabalhar nas imediações da pecuária. Por isso é bom que o motorista fique atento. Além de pagar para estacionar, pode ter o veículo multado, se ele for colocado em local proibido. Para evitar que a festa vire dor de cabeça, vale seguir algumas dicas. Fica o apelo para a população que procure se deslocar para o parque de exposições utilizando o táxi, o mototáxi, o transporte coletivo e até mesmo a carona solidária. Para facilitar a chegada à pecuária, a Maginal Botafogo já foi liberada. O trabalho teve atraso de duas horas porque um caminhão da prefeitura que trabalhava na obra estragou na pista. Houve princípio de tumulto no trânsito e alguns motoristas precisaram dar meia volta. Enquanto a exposição não começa, quem é vizinho da festa ou precisa passar pelo lugar já imagina como serão os próximos dias. Muito complicado. Ainda mais com que eles mudam a ordem dos sinais. Nossa, para a gente fica complicado. Principalmente os moradores daqui da região. Já deveria ter saído daqui, né? Procurar num lugar mais adequado, mais distante, né? O pessoal ficar mais à vontade. Esse tumulto por causa do trânsito é natural, né? O parque de exposições fica praticamente no centro de Goiânia, local centralizado. É difícil realmente evitar isso. Agora, tem uma pergunta que eu tenho para fazer. Será que as autoridades, será que o pessoal vai conseguir evitar a atuação dos flanelinhas nessa pecuária como estão prometendo aí? Eu quero ver. Eu faço questão de ver. Veja a seguir aqui no...